Fala pessoal! Hoje, bananas da Tereza no suvide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, tô aqui em Olímpia, continuo aqui com a misomama, né? Só que hoje a gente vai fazer a receita que não é da misomama, a misomama ganhou essa receita da Tereza. De uma amiga, é. E aí na época, sempre quando ela anotava a receita que alguém passava, ela colocava o nome. E aí, dessa receita aqui foi a Tereza, que ela é daqui de Olímpia também. É, de Olímpia. Ah, então tá bom. É amiga nossa. Ó, então eu vou mostrar aqui ó, pra vocês. Olha aí então, essa receita tá aqui no caderninho da misomama. Ó, vamos lá por ordem alfabética. E ela tá aqui ó, bananas da Tereza, página 198. Aí você clica, dum, vai pra cá. Ó, você pode ir folheando o caderninho aqui da minha mãe. E você volta aqui ó, bananas da Tereza, tem toda a receita aqui certinho. Ó, são 255 receitas que minha mãe fez ao longo de 50 anos, né mãe? Mais de 50 anos que ela ficou escrevendo o caderninho ali à mão. E aí, se você baixar aí no teu celular, funciona tanto em iPhone quanto em Android. E tá com a letra dela aqui ó. E também tem uns respingos de gordura, né mãe? Tem, muito. É bem usado esse caderninho. É, esse caderninho é bem bom, mano. Ó, baixa aí, o link tá aí embaixo. Só entrar aí e funcionar. E aí, sempre que eu venho pra Olimpia, minha mãe acaba fazendo essa receita. Porque também eu gosto muito. E é uma receita meio exótica, assim, né? É. Porque quando você fala isso aqui, todo mundo faz meu careta, né? Primeiro assim, ah, banana. Aí você fala assim, meu, vai banana, vai queijo, vai presunto. Aí vai leite condensado e requeijão. Isso. Esses são os ingredientes. Só isso. Só isso aqui. E aí você fala, putz, fica um bagulho meio doido. Fica muito bom. Mas é um negócio que ele fica meio agridoce. Quem gosta aí de agridoce, meu, é bem bom isso aqui. E aí eu gosto muito pra comer com carne. Com carne. Então, sempre que eu venho pra cá, minha mãe faz isso aqui e também faz uma carninha, né mãe? Ah, sempre. Ela sempre faz o sete da paleta também. O sete da paleta? É. Que ganha assada. É. Tudo bem que... O souvide, só ele que faz. É, tudo bem que ela gosta bem passada as carnes, tá? É, mas fica bom. Bom, e aí então eu vou tentar recriar aqui a receita no souvide. E aí meu amigo vai me ajudar aqui também. E aí mãe, como é que faz que é bem simplesinho também, né? Bom, corta as bananas. Dependendo do tamanho da banana, dá três pedaços, né? É, banana nemica. Depois o presunto e a mussarela. Aqui já tá cortado ao meio a fatia. Aí você põe aqui, pega a banana, enrola direitinho. É, eu já vou pondo no saquinho então. Ah, pode pôr. Porque aí fica mais fácil. Pode pôr. Ó, então só pegar aqui e já vou colocar aqui dentro. Põe esse pedacinho pra baixo, viu, Bruno? Ah, então tá bom. Pra não abrir. Tá faltando presunto e refeijão? Não, é que nós cortamos. Presunto e mussarela? Seis bananas, três bananas. Ah. Não, mas tem mais aí. Dá uma brecada. Peraí que a gente fez as contas erradas aqui. Não, ia fazer só... É porque ia fazer só duas bananas. E aí eu falei, não, vou fazer mais uma. Porque isso aqui é pão, mas isso aqui eu gosto de comer mesmo. Ao meio. E aqui. O balcão tá meio alto pra mim, né? Que eu sou baixinha. É. Mas você que fez dessa altura aqui. Eu que fiz, pra vocês. Ah, bom. Porque eu cozinho no fogão. É. E corto do lado na pia, né? Pronto. Pronto. Ó que bonitinho que ficou aqui então. E aqui tem meia caixinha, né? É, caixinha ou latinha de leite condensado. Tem metade. E aqui um copo de requeijão. E aí é só jogar inteiro. Mistura bem. E joga por cima da banana. Quer dizer, no caso vai misturar, né, Bruno? É. Aí agora só dá uma mexidola aqui. Fica então, ó. Creminho aqui. E agora a gente vai tentar virar e não cair aqui, né? Melhor fazer assim, ó. Aí de lado. Não vai enrolar as bananas aqui. É. Vai enrolar pra baixo. É, mas ela deu, ó. Ah, deu. Isso. Eita, agora com a esquerda aqui vai ser difícil. Agora. Ah, deu certo? Deu, deu. Vamos pegar então aqui a maquininha pra selar. Bananinha ali de uma... De uma escorregada. Escorregada. Ó, lá ali. É, que tá descendo aqui. Vai, vamos ligar então logo aqui que a banana tá descendo aqui. Ó. Toma. Ficou bonita aqui. Essa daí que... Eu só vou dar uma desentortada aqui, ó. Isso. Aí, ó. Ai. Ó, olha aqui, ó. Ficou certinho, ó. Hum, nossa, tá dando nada na boca, mãe. Vamos pegar água agora. Bom, aqui então setado pra 85 graus e a banana aqui, ó, minha mãe tá com medo de desmanchar a banana, então a gente vai deixar, tipo, só uns 30 minutos, ó. Pra não ficar muito mole, né, mãe? Não vai dar uma bananada, né? E aí vamos ver o que que vira, né? Fazendo o seu vídeo. Vamos ver o que que vai acontecer. Minha mãe colocando aí o seu vídeo. Essas experiências. Ó. Aí. Pronto. Então, daqui meia horinha a gente já tira. Vamos ver o que vira. Vamos ver. Bora. Bora. Bom, aqui então foi rapidinho, 30 minutos. Vamos desligar. E já vamos tirar aqui pra ver como é que ficou a nossa bananinha. Ó. Tá quente, hein? Acho que tá bom, né, Bruno? Eu acho. Ah, é. Olha lá o creminho. O creminho aqui, ele dá uma, meio que uma talhadinha assim, né? É. Mas é capaz desse daqui. Ele cozinha. Desse aqui fica mais molhadinho do que o do forno normal, né? É, pode ser. Mas vamos ver agora. Vamos. Bom, então pegar um pirex. Vamos só abrir aqui. Ó, eu seguro aqui e aí você corta, mãe. Só não vai cortar meu dedo, hein? Não. Ó, segura. Vai. Aê. E agora a gente vai dar uma escorregada aqui na bananinha aqui. Rega e a gente arruma. Ó. Puxa devagarzinho. Isso. Nossa, o cheiro tá bom, hein, mãe? Ó. Ó, olha. Ó o queijinho puxa, puxa aqui, ó. Emporra um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. Ó, tá quente. Cuidado pra não se queimar, né, Bruno? Dá 85 graus, né? Ó, minha mãe já tá dando uma ajeitada aqui. Fica bonitinho. Tá bom, né, Bruno? Tá bom, tá bonito. Só que ele sujou um pouquinho, ó. Aqui a gente faz assim, ó. Bom, agora então chegou a melhor parte, vamos experimentar. Eu vou servir aqui minha mãe. Ó. Nossa, ficou bem... Olha, tá bem cremoso, hein, mãe? Tá. Ó, a aparência ficou mais cremosa que você, hein? Ah, ficou melhor que o meu, hein? Ó, agora eu vou pegar um aqui. Olha, tá puxa, puxa. Ó, quer mais creminha aqui, mãe? Não, não, tá bom pra mim. Tá mais um pouquinho, vai. Então eu ponho no meu. Tá bom. Ó, garfinha e faquinha. Vamos ver. Vamos ver bem no meinho aqui. Vou cortar a beiradinha. Ó. Parece que tá bom, né, Bruno? É. Deixa eu pôr o creminho junto, mas acho que vai tá quente pra caramba. É, vai queimar a língua aí. É. Enquanto isso eu vou mostrar ali, né? Tá muito quente. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, então, ó. Fica a bananinha aqui, ó. Presunto em volta. A mussarela derrete e fica esse creminho aqui de queijo meio adocicado. Nossa. E aí, mãe? Tá uma delícia. Nossa. Tá melhor que o meu no forno, viu? Ficou? Tá, o creme tá melhor. Nossa, é porque não evapora, né, mãe? É. Nossa, eu tô salivando aqui. Tá faltando a carninha. Eu acho que eu vou queimar a boca. Não, tá, vai devagar, tá bom. Eu tirei a... Nossa, ó. Deixa eu ver se chega aqui perto. A banana tá no ponto certo. Não ficou muito mole? Parece que tá firminha. Tá firme, tá boa, tá cozidinha. Vamos ver. Não tá bom, Bruno? Hum, não, não. Ficou, né? Nossa. Aí eu fute o Bruno. Hum, nossa, mãe. Ficou, né? Ficou bom, viu? Ficou ótimo. Hum, olha o seu brinco que apareceu aqui, ó. Você quer? Não tá? É o Lorenzo. Tá de assistente aqui hoje. Obrigado. Nossa, mãe. Ficou bom, né? Gostei, hein? A bananinha realmente ficou no ponto aqui, ó. Meia horinha. Acho que se ficasse mais ia começar a ficar muito mole. É. Meia horinha foi suficiente. Derreteu já a mussarela. Nossa, ficou bem bom isso aqui. Ficou bom. Ficou melhor. Valeu, né, Bruno? Nossa, muito. Porque no forno, ele dá uma secada, né, mãe? O creminho. E aqui... O creminho, ele cresce, parece, um pouquinho assim. Depois dá uma tostadinha. Ele dá uma tostadola. E aí fica tocando aqui a carnaval. E aí também, quando ele fica muito tempo no forno, ele dá meio que uma talhadinha, né? Então aqui tá o creminho certinho. Ficou bom. Ficou muito bom isso aqui, mãe. Ficou, né, Bruno? Esse aqui vai te falar que ficou mais gostoso que o seu, hein? Ficou mesmo. Nossa, esse aqui ficou bom. Mas o da minha mãe tem um valor sentimental, óbvio. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse teste. Então, ó, caderninho da Misomama. Vai estar o link aqui na descrição. Só clicar, vai pra lá e já baixa pro seu celular. E aí tem essa receita e mais 255. Quer dizer, 254, que são 255 no total. Tem lá salgadas e, meu, facinho. Tá no celular, tá na mão. Derrubei aqui. E minha mãe vai continuar comendo. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá like aqui no vídeo. Entra lá no Subideiro, entra no meu Instagram, roba Bruno Mizoguchi. E é isso. Né, mãe? É. Tchau, pessoal. E agora a gente vai... Ficou muito legal. Experimenta fazer, né, Bruno? Não, é sério. Dá pra fazer no forno e no Subide, sério. Ficou bem mais gostoso, mãe. É. No Subide ficou melhor que o meu. Boa. Vamos comer aqui. Tchau.